Elenco da novela Reis, parte 1 Alex Moreno chega para reforçar o time de peso da superprodução Reis. O ator conhecido por dar vida a vilões se prepara para uma estreia em grande estilo. Considerado um artista completo e um profissional com múltiplos talentos, Anselmo Vasconcelos tem na bagagem experiências como ator, diretor, roteirista, escritor e professor. Ariane Bochalow, que já chegou a raspar a cabeça para dar vida a um personagem em um filme, faz sua estreia na Record TV, na superprodução Reis. Após a grande repercussão como a mate, a esposa de Tera Angela Paisleimi em Geneses, Branca Messina está confirmada no elenco de Reis. Experiente nos palcos, Bruno Franklin iniciou sua carreira em 2004, no espetáculo Vida de Ator. De lá para cá, não parou mais de atuar. Agora, ele se prepara para sua primeira novela bíblica. Bruno Suzano faz parte do elenco. O ator, que recebeu o prêmio Revelação no Festival Fita, em 2014, ficou bastante conhecido após dar vida a Uriel, o melhor amigo de Jacó em Geneses. Depois do sucesso em Geneses, Caetano Mailand está de volta na superprodução bíblica Reis. Ele, que é ator e professor formado em Hollywood, na pioneira técnica Tchabek. Na sua terceira participação em novelas bíblicas, Daniel Blancel tem um novo desafio pela frente ao ajudar a contar uma história que promete levar ainda mais emoção para o público da Record TV. Se inscrevam no canal e deixe seu like. Logo postarei novidades sobre a novela.